Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, iniciando esse vlog aqui pra vocês, o Nick tá aqui em casa hoje, ele vai trabalhar hoje às seis, das seis às dez e meia. Então, ele tá aqui em casa, passou o dia com a gente hoje, vou mostrar aqui pra vocês, olha isso, gente. Ó, tá tirando um cochilo aqui no sofá, com cookie, ó, tá os dois aí tranquilos, Josh tá ali, e olha isso, gente. E deixa eu mostrar pra vocês como que tá o pé dele. Ó, deu uma melhorada, tá vendo? Ele ficou fazendo aí, é, colocando água morna, com sal, passando pomadinha, e deu uma boa melhorada, gente. Deu uma desinchada, mas nós já marcamos o podólogo, né, muitas pessoas aqui deixaram nos comentários pra gente poder levar ele no podólogo. Já marcamos, consulta tá marcada agora quinta-feira, e aí vamos lá, né, pra ter certeza que tá bem mesmo, mas aparentemente, gente, tá bem melhor do que tava. Ai, nossa, me dá uma gastura só de ver. Olha aqui o outro normal, ó, o outro sem tá machucado, e o machucado. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu conto pra vocês, depois que ele for lá na podóloga. E olha a folga, gente, do cookie. Que tranquilidade, ele arrumou uma cama muito boa aí, hein. Ó, só curtir na paz. E o Nick tá descansando hoje, pra poder ir trabalhar daqui a pouco. Eu fico falando pra ele, gente, pra ver se ele dá um jeito de ir trabalhar sem ser de sapato. Porque não pode abafar esse pé, mas não tem jeito. Ontem, Mimê, ele trabalhou o dia inteiro, de oito da manhã às dez e meia da noite. E aí é difícil, né, gente? Não pode abafar. Mas, é isso, gente. Quinta-feira, se Deus quiser, ele vai no médico. Que isso? Olha o tanto de volta que ela tá dando. Oh! Ah, Nick! Ah, Nicholas, ela tava dando milhões de volta aí. Tava tão bonitinho. Ela não viu você colocando. Gente, eu espalhei tapetinho. Nos lugares estratégicos aqui em casa, onde ela costuma fazer xixi fora, quando ela tá fora da gaiola dela, né? Eu deixei um aqui, perto. Coloquei um lá, perto daquela cortina. E um atrás do sofá. Porque ela tá fazendo xixi atrás do sofá. Perto da porta do quarto dos meninos. Aí eu coloquei um tapetinho lá também. Daí vou ver se ela vai fazer xixi nos tapetinhos. Olha quem tá querendo brincar. Tava lá no quarto do Felipe e ficou latindo pra ele abrir a porta pra ele. Nossa senhora, ela vai cansar demais. Voltou a dar as milhões de voltas. Fazer isso com ela à noite, pra ela cansar. Depois levar ela lá fora, Josh, pra correr com ela lá na grama. Vai, Kuki. Vai correr também. Quer nem saber. Gente, ela adora esse túnel. Olha o rabinho. Sobeu o rabinho, ó. Vai, Kuki. Vai brincar. Vai brincar, anda. Vai brincar com sua irmã. Vai. Quer não? Comi. Aí, ó. Ah, agora... Vai. Brinca. Olha, gente, aqui que ela tava fazendo xixi, ó. Nesse cantinho, né? E aí, o que que eu fiz? Coloquei o tapetinho. Só que esse tapetinho, ele escorrega demais, ó. Aí, eu acho que na hora que ela vai, né? Passa por ele, ele bagunça. Talvez ela não vai achar que é pra fazer xixi. Eu vou deixar ele esticadinho com esses durex aqui, ó. Eu vou colocar por baixo dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu vou pôr. Pera aí. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, ó. Aí, eu vou colocar nas quatro pontas. Pra deixar ele esticadinho. Enquanto isso está aqui, ó. Me vigiando aqui. Tá esticadinho agora, ó. Coloquei aqui. Ó. Aí, tomara que ela faça xixi aqui no tapetinho. Pega lá, por lá, por favor. Música Já troquei a água E agora Colocar pra cozinhar, né? Sempre eu gosto de conferir, ver se a borracha tá certinha Se não tá fora do lugar Pronto Conferir aqui se tá no Do jeitinho certo Ah, eu coloquei errado Peraí, gente Feijão é oito Pronto Agora sim Gente, vou fazer agora Um patê De atum Que os meninos gostam bastante Deixa eu consertar essa câmera aqui Peraí Aí agora acho que dá, né? Ó, vou abrir aqui as latas Eu vou usar Duas latinhas Dessa daqui de atum Que eu vou abrir Música Música Agora eu vou colocar aqui na tigela O atum primeiro Cheirinho do atum Até acordou os cachorros Veram tudo aqui pra perto de mim Estava dormindo Olha, deixa eu virar o atum aqui Tô gravando um Reels para o Instagram Inclusive se você não me segue ainda no Instagram Me segue por lá também Vou deixar o meu Instagram passando aqui pra vocês E também tem o link na descrição, tá bom? Vou deixar essa receitinha lá Já coloquei o atum aqui na vasilha Agora vou colocar ervilha Não vou colocar a latinha toda, não Vou colocar um pouquinho de milho Gente, não vou usar nem milho, nem ervilha tudo Já vou mexer aqui pra eu ver Se tá bom essa quantidade Acho que tá Agora sim Vou colocar a maionese Deixa eu pegar uma filha de milho e vou deixar Maionese Vocês lembram? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa de maionese Eu lembro dessa música, gente Maionese Ele me bate, bate, efeito Maionese Subiu direto e foi pra cabeça Gente, nem sei a quantidade Que eu coloquei aqui de maionese Até esqueci de gravar aqui pro Reels Pera aí Ó Coloco umas três colheres de maionese Será que foi mais, gente? Acho que foi mais, hein? De três, mas vamos lá Aqui também eu acho que vai a gosto, sabe? Se você quer ele mais Com mais maionese, adiciona mais Se você quer ele mais Mais firme, né? Mais só o atum Coloca menos maionese Acho que isso aqui é uma coisa assim Bem pessoal, né? Vai de gosto Eu gosto, tipo, não com muito atum Eu gosto de sentir o gosto de mais maionese Mas também não gosto muito só maionese não, sabe? Não gosto de, tipo assim Eu prefiro que não tenha aquele sabor longe do atum Eu gosto de sentir o sabor do atum um pouquinho mais forte Olha aqui como é que tá, gente, ó Olha, que delícia Uma coisa que eu não tenho aqui que eu colocaria se eu tivesse É cheiro verde Se eu tivesse cebolinha, gente Eu iria colocar Por isso que eu tô substituindo Pelo orégano, tá? Porque eu não tenho cheiro verde Vou colocar aqui primeiro É um pouquinho de Pimenta do reino Pronto Já misturei, ó Coloquei pimenta do reino Agora vou colocar um pouquinho de orégano Gente, se eu tivesse cheiro verde Eu iria colocar Como eu não tenho Por isso que eu tô colocando orégano, tá? E acho que tá bom, gente Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de maionese Pronto Chega Eu não coloco sal Porque eu acho que já fica com temperinho bom, sabe? Mais um pouquinho de orégano E prontinho, gente Olha só Agora eu vou passar no pão Amores, eu resolvi guardar o milho verde junto com a ervilha Nessa vasilha de vidro Vou guardar na geladeira Se os meninos quiserem se acabar Esse patê amanhã ou depois da manhã Eu faço novamente Aí eu uso esse milho e essa ervilha Ou então eu uso pra outra coisa, né? Guardando na vasilha de vidro Porque eu já ouvi falar, gente Que não pode guardar essas coisas na lata Então eu sempre tiro da latinha Pra poder guardar na geladeira Então eu vou guardar aqui E pegar o pão pra poder começar a passar o nosso patê Prontinho, gente Agora é só aproveitar Deixa eu ver se essa Essa espátula aqui que eu peguei Essa faquinha Ah, não Tá bom? Será? Vou passar? Acho que tá, né? Às vezes eu gosto de colocar com uma colherzinha também Que eu acho prático Passar assim Uh, que delícia Gente, eu amo isso aqui, sério Eu amo patê Com bolachinha Torrada Só mais um pouquinho Gosto bastante Pronto Ei, começou, né? Ó, gente Coloco outra aqui Agora eu gosto de cortar ele assim, ó Pronto Prontinho Agora vamos à melhor parte Que é experimentar Deixar na geladeira Eu prefiro Acho que fica mais gostoso Mas assim fica bom também Eu sei que tem pessoas que gostam de tirar Essa parte aqui do pão Aí eu não tiro Aí eu não tiro, gente Porque eu fico com dó De desperdiçar, sabe? Aí eu passo Eu como com isso aqui mesmo Não importa não Você tira? Eu acho que não precisa, gente Se for uma torta de pão, sabe? Aí sim Agora pra comer com patê Eu acho que não precisa tirar Nossa, gente Eu amo Me deem receitinhas de patê Se vocês tiverem, tá bom? E se vocês fizerem Me marca lá no Instagram E se vocês tiverem Agora e sempre Com a hurt Você é a cura Como a spring Você mantém me saudável Com a substância que é puro E eu disse Darlene Darlene I'm feeling rich Although I'm poor Eu disse Darlene Darlene In your arms I feel secure Darlene Darlene Ooh Yeah, girl You know I miss you Baby You know I miss you Oh yeah You know I miss you Baby You know I miss you Levar os cachorros Pra dar uma caminhadinha Olha os cachorros Nossa Eu tô doida pra ir na praia Gente Mas todo dia O tempo tá assim Fechado E eu morro de medo Por causa Na maioria das vezes Quando tá assim Tem muitos raios Eu tenho muito medo Ontem tinha Teve uma tempestade Ontem Ó Tem Essa área aqui O céu tá Aberto Pra cá Já tá um pouco mais fechado Pra lá também Trouxe aqui Gente Um Negocinho de ração Se a Nina Fizer cocô aqui Eu vou Dar pra ela Que eu queria Que ela prendesse Porque o cocô Que a gente sai com ele Todo dia Pra ele fazer as necessidades Enquanto ele dá A caminhadinha dele Aí eu queria Que a Nina Pegasse esse ritmo dele Fizesse Enquanto ela Tivesse Andando aqui fora Só que o negócio dela É brincar Correr E ela cresceu Né gente Ela tá do tamanho Do cookie Quase Eu acho que ela tá Quase maior que ele Depois eu vou mostrar Os dois Um do lado do outro Pra vocês verem Como ela tá gigante Nina Filha Nina Vem Nina Chama ela filho Tá indo pro lixo Vai lá Josh Oh meu Deus do céu Bora Bora Nina 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 Olha só gente Tá vendo Ela tá maior que o cookie O cookie ele é pequeno E ele é compridinho Tipo salsichinha Tem uma raça Que é assim né Compridinho Assim Acho tão bonitinho Até agora Nada da Nina Fazer o cocô O cookie já fez Gente Olha essas duas casas Aqui ó As casas novas Que construíram Tem pouco tempo Uma gracinha Elzio Ó Ela vai fazer Vai fazer A gente acha que ela vai fazer Ela não faz Cachorrinho ali ó Tá bravo Que bonitinho Tá latindo Tá latindo Ó Ai meu Deus do céu Ó Ó Ó Você não tem nem tamanho Menina Presta atenção Presta atenção Não tem nem tamanho Ó Ó latindo pras vizinhas Para Nina 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 Vem A confusão A confusão Das coleiras Ó Ó Essa casa aqui Também é nova Gente ó Recém construída Nossa Essa árvore É muito linda Olha o tamanho Dela Fico imaginando A sombra gostosa Que ela não deve fazer Nessa casa Vem com o Kika Mãe Essa casa Também é novinha Olha que linda Parecendo a casinha De boneca Nossa Muito linda Gente Nessa época A grama Fica linda Também né Tá chovendo Bastante A grama Fica verdinha E essa E essa aqui Não tá Coitada Ó Essa aqui Tá seca Tem um cachorrão Latina ali Viu Olha o tanto De coco Nesses dois pés Não sei se tá dando Pra vocês verem Carregadinho Meu Deus Minha boca Chega Encher d'água Olha lá Felipe Que dó Ai gente Que desperdício E nosso pé de coco Que não cresce De jeito nenhum Nossa senhora Desde quando nós mudamos Pra aquela casa Tem sete anos Nós plantamos o pé de coco Mas quem falou que cresce Não cresce não Coco que é bom Nada Não O nosso tá menor Que aquele lá Não Esse Ah não Esse aqui Não O nosso tá um pouquinho maior Filho Mas quando nós plantamos Ele era Era desse tamanho Assim Ó Estamos quase chegando Essa casa também É novinha Olha que linda Que ela ficou Gente O vizinho tá Enrapando a grama Vamos ver se eu vejo ele ali Olha lá Feijão Feijão Pronto Pronto Ó Vamos ver como é que ele ficou Cozidinho Olha que lindo Agora vou guardar né Separar as porções Ai gente Olha isso Sensação boa né Da dona de casa É ver um feijãozinho cozido E essa remessa me rendeu Três potinhos de feijão E esse potinho Pra quem não sabe Eu amo esse potinho Eu compro lá na loja de um dólar Na Dollar Tree E geralmente vem dois Por um e vinte e cinco né Antes era um dólar Agora um e vinte e cinco Gosto muito desses potinhos Gente Maravilhoso Oh baby Oh Know I miss you Darling Know I miss you Baby Know I miss you Baby E aí La 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 Hey I've got you on my mind Yeah you're all that I think about You know you got me going wild And what I want is you Could you come a little closer I want you by my side And I'll try the best I can To make you feel this way Don't let me down 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 It could be you and I and I I want you now 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 Come let me hold you now I wanna lay in your arms Come let me love you now Yeah you're the one that I want I wanna stay here I wanna stay here with you I wanna I wanna I wanna I wanna stay Amores, antes que eu me esqueça Deixa eu falar com vocês A respeito do barco, né? Como que tá o barco? Será que nós já usamos o barco? Então, gente Enquanto eu estava no Brasil O OZES testou o barco E o barco Não estava funcionando Tava dando problema no motor Entrando água E aí o que que ele fez? Contratou um cara Pra consertar E tudo mais Aí já gastou Um bom dinheiro Pra tentar consertar o barco E aí foi colocar o barco Na água E quem falou Que o barco estava funcionando? Não estava funcionando, gente Aí eu não sei O que que ele vai fazer Com esse barco ainda Se ele ainda vai tentar Né? Então, gente Ver se vai dar pra consertar Ou não Não sei o que que ele vai fazer, gente Olha Sério Que decepção, né? Você compra uma coisa E você vai usar E o negócio não funciona Mas é um risco Que a gente corre Quando a gente compra Alguma coisa usada aqui Pessoal, né? Sem ser numa loja E tal Não tem o que fazer Esse negócio não funciona A pessoa não vai te devolver o dinheiro E pegar o produto de volta Não vai, gente Lembra que eu contei pra vocês A história daquele carro Que a gente tinha antes, né? Antes de comprar o meu novo Então Né? Já contei essa história Acho que foi no vídeo Que eu fiz o tour pelo carro velho Procura aqui no canal Eu contei O prejuízo Que nós tivemos Com aquele carro Prejuízo, gente Parece que Deus me livre e guarde Às vezes eu imagino Que a pessoa fez aquilo Até de má fé, sabe? Vendeu Sabendo que estava estragado E a gente gastou O rio de dinheiro Naquele carro Pra consertar É tipo assim É uma coisa que a gente não estava esperando Foi um dinheirão Que a gente teve que gastar mesmo Eu expliquei tudo No vídeo tour Pelo meu carro velho Se você não assistiu Vai lá pra você assistir, sabe? Mas é isso, gente Vamos ver aí O que vai dar mais pra frente, né? Já tentou Já gastou dinheiro Não funcionou Então vamos ver mais pra frente Dependendo do que ele resolver Eu deixo vocês saberem, tá? Mas por enquanto Nada ainda de passeio de barco, gente Nossa, eu estava contando Que nesse verão A gente ia estar indo Pra praia Todos os dias Pra poder Curtir de barco Mas até hoje Nada Nada Mas tá bom, né? Tudo é da vontade de Deus, né gente? Não cai uma folha No chão Sem ser Com a permissão de Deus, né? Tudo ele permite Até as mancaras que a gente dá Deus permite Com certeza É pra gente poder aprender Crescer Evoluir, né? Tudo tem um significado Até os nossos erros Servem pra nos ensinar Nos ensinar a crescer É isso, gente Se eu tiver alguma novidade Eu volto aqui e conto pra vocês Amores, e antes de eu guardar Deixa eu mostrar pra vocês Os presentes que a Jennifer me deu De presente de aniversário Olha que lindo esse chaveiro Gente, tô apaixonada, ó Coisa mais linda E essa garrafa maravilhosa Olha que garrafa linda, gente Tô apaixonada, ó Deixa eu tirar esse papelzinho aqui Olha essa estampa, gente Olha a tampa dela Dourada Que linda Nossa, eu amei Tô apaixonada Papelzinho aqui Ainda mais eu que adoro garrafinha Adoro copos Ainda mais quando são bonitinhos assim, gente Amei, Jennifer Muito obrigada Você arrasa demais Agora deixa eu falar com vocês Sobre o pé do Nick Que na hora que ele tava saindo pra trabalhar Eu esqueci de mostrar pra vocês Graças a Deus, gente Ele foi trabalhar de crocs Não foi trabalhar de sapato, né? Porque ele tem um sapato fechado De trabalhar Que faz parte do uniforme Mas hoje Ele foi de crocs Aí não fica tão abafado Quanto fica no sapato, né? Graças a Deus Mas já tá bem melhor do que tava E é isso, gente Nós vamos no podólogo Na podóloga? É no podólogo O médico que ele marcou Aí depois eu falo pra vocês O que que deu Tá bom? E é isso, gente Vou finalizando esse vídeo por aqui Vocês viram que a minha rotina hoje Foi básica mesmo, né? Só fiquei em casa Dei uma voltinha com os cachorros Faço uma coisa Faço outra Lavo uma roupinha É, tô lavando roupa, inclusive É, lavando lençóis Dando essa organizada em casa, né? Bem dona de casa hoje, gente Praticamente não saí Daqui a pouco os meninos vão me chamar Pra ir pra academia Tô tão desanimada, gente Pra ir pra academia Nem sei se eu vou Ai, gente Tão desânimo de ir pra academia Igual eu falei pra vocês Pra ir nos empurrão Depois que a gente termina lá A gente acha bom Não sei se eu vou, gente Sinceramente Mas eles não vão me dar sossego, não Porque dá cinco horas da tarde E já começa Mãe, que hora que nós vamos pra academia? Mãe, que hora que você vai pra academia? Mãe, que hora que eu... Aí eu fico enrolando eles Eu tinha falado com eles Que eu vou oito horas Agora são sete e meia E eles colocam a Alexa Pra despertar, gente Eles não é bobo, não Aí quando dá oito horas A Alexa vai despertar ali E eles vão vir Pra gente poder ir pra academia Acho que não vai ter jeito de eu correr Mas é isso, gente É bom pra nós, né? Malhar um pouquinho E mesmo que seja contra a nossa vontade Porque nem tudo que a gente... Nem tudo que a gente gosta A gente... Como é que fala? Tipo... É uma coisa que a gente não gosta Mas a gente tem que fazer Nem tudo que a gente não gosta A gente não tem que fazer Não sei se vocês me entenderam, gente Mas tipo assim Uma coisa que a gente não gosta A gente tem que fazer Né? Pelo nosso bem E... E é isso, meus amores Muito obrigada pelo carente sempre Que Deus abençoe muito Cada um de vocês Muito obrigada por tudo Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma